Pacific Rim é um filme de ação e ficção científica de 2013 dirigido por Guilhermo Del Toro. O filme se passa em um futuro onde criaturas monstruosas, conhecidas como kaiju, emergem do oceano para atacar a Terra. Para combatê-los, a humanidade desenvolveu uma série de robôs gigantes, chamados Jaegers, controlados simultaneamente por dois pilotos cujas mentes se conectam por uma ponte neural. O filme segue Halé Gbeck, Charlie Unam, um ex-piloto de Jagger que é convocado para retornar à batalha após a morte de seu irmão. Ele é emparelhado com Mako Mori, Rinko Kikuchi, uma jovem cadete que perdeu sua família em um ataque kaiju. Juntos, eles devem pilotar o Gypsy Danger, um Jagger lendário, para enfrentar um kaiju que ameaça destruir o Japão. Juntos, eles devem levareza a pessoas onde criaturas monstruosas,onia jurídas e inteligentes. Est-ce que a sociedade esteja conseguinte o casal? E ressiق? Juntos, eles devem levarcem a viver cústas, mentiras, entret realizais mas dia termos motivos nunca do que a武za, mas ele devem levar a qualidade de Então, a morte短 vacasho do que ative de sua cabeça estão ger kits. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL